Fala galera, beleza? Aqui é o Trudei de Amostras Pessoal, nesse vídeo de hoje Eu vou fazer um gameplay aqui no canal Pra quem me segue no instagram Vai ser meu instagram, eu postei lá uma enquete Dizendo que durante essa pandemia Que eu não estou conseguindo treinar direito Enfim, eu vou trazer algumas gameplays aqui pro canal Tipo sobre jogos Vocês botam no comentário aqui Que tipo de jogo vocês querem Esse primeiro vai ser o BJJ É um jogo da App Store que lançou faz pouco tempo Certo? Não estou fazendo publicidade Pra não receber nada Porque realmente o jogo é maneiro Pra quem é do Jiu Jitsu, quem treina Jiu Jitsu E também pra quem não treina pra assim que acabar essa pandemia Eu voltar a treinar, se interessar a treinar Começar a treinar, melhor dizendo Então, ó Na sequência vocês vão ver a tela gravada no meu celular Que o jogo é esse aqui Não sei se dá pra mostrar pra vocês Tá no... Eu vou deixar aqui embaixo o link Pra você fazer o download, certo? Pra celular Eu não sei se pega o computador Mas... Eu acho que deve ter pra... Pra Android E essa eu não sei Mas pra Android é de certeza Vocês olham lá no... Nas configurações do aplicativo Beleza? Ó Tá iniciando aqui Beleza? Vocês vão pegar na câmera bem Ó Esse é o jogo Tá vendo? Então na sequência eu vou botar a tela do meu celular pra gravar E vocês conferem aí Ó pessoal, eu já estou aqui no jogo, ó Como vocês podem ver É um jogo bem... Bem completezinho, ó Tem meu avatar aqui Túlius Cabelo, moicano Barba, né? Aqui tem a loja que você pode comprar moeda Tem... Pra você confiar os amigos, ó Eu tenho dois amigos Aqui Beleza? Ó Tem as opções Tem a luta Eventos só em breve Que eu acho que vai se bokeando, né? Vamos pro treino aqui, ó Solo Training Aí tem um Aprender Sparring Campeonatos Campeonatos Em breve Eu acho que é por temporada, né? Que vai abrir Vamos pro Sparring É um jogo bem, bem legal Aqui, né? Pra gente jogar durante essa quarentena Que não dá pra treinar Vai estar procurando um adversário Aaron Ish Roger É, né? Acho que em treino eles deixam mulher com homem Mulher com mulher, entendeu? Acho que só no campeonato, né? Eles devem separar com o sexo, né? Mas bora lá Simbolou aí E o negócio de jogo, pessoal Como vocês podem ver É dublado É todo dublado É a interação do juiz Da torcida Vocês vão ver na sequência aí É bem legal Vamos ver pra começar Tá vendo? Vou do lado Bora lá Sem jogar as cartas correspondentes Vou jogar uma queda Até achivar aí Mas vai dar bom A casa dela foi maior Ela conseguiu uma queda Dois pontos Ó Tá na minha meia guarda profunda Cara, eu vou tentar uma raspagem Ela tá me mandando mensagem aqui Ah Não consigo defender, ó Mas eu ganhei a minha vantagem A carga dela foi maior A porcentagem eu não consigo defender Bora lá Ganhei uma vantagem Tentar ir pras costas Vamos embora É Ó A minha carta foi maior 233 Consegui ir pras costas Quatro pontos Isso aí Bora, tamo no jogo Tamo no jogo Vê, ó Vê, ó Costasinha Ó Vamos tentar Duma transição Uma transição O cara foi maior Ela foi maior Ela conseguiu sair Então ela conseguiu defender, ó Ó Tira a perninha maruta Caiu na minha Na minha guarda Aberta, né Bora Raspagem Cara, vamos tentar uma raspagem Esse tripézinho aqui é legal E a passagem de guarda dela E ela conseguiu a passagem A sua vantagem Ela conseguiu Completar a passagem Entendeu bem? Senão ela ia ficar na frente Ia ficar 5x4 pra ela Vamos lá, galera É Repou a guarda, né E vou conseguir repou a guarda Minha carta foi maior, ó Cê tava ter 7x458 dela Então vou conseguir repou a guarda Ó Movimentei, movimentei Ela jogou pro outro lado Eu, ó Virei Entrei Repus ela dando chutezinho, ó Eu botei na minha guarda Na guarda aberta aí Vamos lá, ó Ela tá na minha guarda fechada Pô, vamos ver O que eu faço aqui agora Raspagem Não raspagem E... Ela só conseguiu abrir minha guarda, ó Não? Foi maior ainda Foi maior É só uma vantagem Não consegui Não consegui Vou plantar Raspire Tentei bater, mas ela voltou Vai cair agora, hein É, tá vendo? Batei, ela voltou Galera, vamos tentar ir pras costas Vamos ver qual a carta vai ser maior Qual a carta vai ser maior Boa, conseguiu pras costas Mais quatro pontos Oito a dois Ó Puxou a manga, ó Costa Vamos lá É... Agora Falta um minuto Para terminar a luta Galera, vamos tentar a finalização Isso vai dar certo Aí, finalização Vamos ver se vai dar bom Ó chance Vou ter que acertar esse alvo vermelho Esse alvo verde Quanto mais eu acertar Mais vai ter chance de eu finalizar ela Ixi, foi ruim Muito longe da tarja verde Acho que eu ganhar só uma vantagem Vamos ver Ah, consegui finalizar ainda, ó Ó Bateu Esse aí Boa, linda luta Você ganhou boa finalização Ops Ops Ó pessoal, esse jogo aqui é melhor Que você vai ganhar no É... XP, né Energia Dinheiro também, ó Tá vendo, ó Beleza Então galera, vamos já Vamos botar em alta luta já Vamos embalar Fazer duas lutas nesse vídeo Então, se você tá gostando do vídeo Deixa o like aí Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Pra eles verem também Essas gameplay que eu vou trazer aqui pro canal Beleza? Sempre relacionado à luta Sempre relacionado à luta Ó, vamos pra mais um treino Mesma coisa Sparring Vamos lá Aqui vai ser o adversário Eddie Iris Bianca Outra mulher Barba e bigode Esquisito Bora lá É... Porta adversário Não, vamos meter a porrada aqui em todo mundo Essa caralha Sim, pô Bora Parece que é um homem Aí Ó, vamos tentar entrar na queda De acharai Vai dar bom, hein Deu bom, deu bom Vai começar com uma quedazinha Marota De achibarai, ó Na perna Previsível Previso Aí, ó Estamos aqui no... 100kg Vamos tentar uma... Finalização A defesa do carrera é maior Mas vamos ver se ele vai dar bom Aí... Vamos conseguir o final... Aí, consigo defender? Mas a minha carreira é maior Ah não Deu 336 a dele Aí, ó Consegui defender A minha finalização Estava na mesinha tradicional Vamos ver aqui Deixa eu ver Tentar botar o joelho na barriga Ah, 215 Ele vai conseguir repor a guarda A carreira dele foi maior Vamos lá ver Aí, ó Conseguiu repotar numa meia Tentar passar a guarda Na meia tradicional Aí, ó Vamos ver Opa, deu bom Ganhar na minha carta foi maior Mais 3 pontos da passagem 5x0 Agora Marotinho chutou Passou Essa passagem eu gosto, hein Tanto aqui no jogo Como na vida real Aí, ó Tentar uma transiçãozinha aqui Ir pras costas Isso vai dar bom Não, a guarda dele foi maior Vai conseguir repor a guarda Acho que tá mais no jogo ainda Ó, movimentou Tentei ir pras costas Mas ele defendeu Repôs Beleza, estamos 5x0 Falta o minuto de 56 Acho que ele vai querer raspar, pessoal Então vamos botar na defesa Nada acontece A gente vai defender Também pressuposto que eu ia tentar passar, né Vamos lá Tentar passar a guarda Joelhinho cruzado Vamos ver se vai dar bom Ih, a carreira dele é maior Ah, não ganhei 198 Consegui passar a guarda Vamos ver se vai dar bom Vamos lá Se eu consigo passar a guarda Cruzado no joelho Good Bom Tentei mais para defender, eu acho Passagem de guarda Vamos lá na finalização Ah, vamos ver se vai dar 301 Ah, a defesa dele foi maior Consegui defender Consegui defender, ó Ah Ó, na briga Tentando me raspar Consegui defender, ó Vou correr agora Tentar passar a guarda novo Eu sou resistente Aí, consegui passar a guarda, ó Os 3 pontos Os 3 pontos pra gente Ó É isso aí 8 a 0 Faltando Transiçãozinha Vamos ver o que vai dar aí Opa, consegui uma transição pra ir pras costas, ó Mais 4 pontos 12 Ó, uma luta Pegou mais costas, hein Faltando 30 segundos pra terminar a luta Vamos tentar uma finalização agora aqui Aquele mata-leão maroto E a defesa dele é 301 Vamos ver se vai dar Opa, conseguimos, hein Finalizamos, vamos ver Opa, isso aí, finalizamos Ah, mata-leãozinho maroto, ó Mão com mão, fechou Três tapinhas aí, já era Vamos ganhar a nossa recompensa Beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado aí, certo? Trouxe essa gameplay aí pra vocês Fiz duas partidazinhas, né Do jogo aí de Jiu Jitsu É bem JJ É bem interessante Depois baixem, eu tô deixando o link na descrição aqui Beleza, galera, então Até o próximo gameplay aí Se gostarem também deixa o like Se inscreve no canal e compartilha, pessoal Que se der muito like nesse vídeo Muito comentário E muito engajamento no YouTube Eu trago mais um gameplay pra vocês aqui Beleza? Quando destravar aqui também a opção campeonato A gente já faz um campeonato aqui pra vocês Beleza? Então tamo junto, até a próxima Osss